e manda esse pingou aí pingou de Ana Panta Oliveira aqui não pingou não Boca eu quero o pinguinho também o bocadas o mobile falou que quer pingar na dele também bocadas ele vai pingar hoje não vinha dizer que eu tô roubando o furo e não me pagou rapaziada o furo é caloteiro porque você tá com a gente o cara não tá mágico ele tá barrado quando eu vou dar furo no meu chat que eu vou dar banho e pingou aqui pingou hein deixa eu ver se pingou certinho